Kegan e Daiane, bem-vindos ao paraíso. Estão aqui pelo mesmo motivo. Estão solteiros. Esse é um tipo totalmente diferente de encontro. Ele retira as barreiras e permite que vocês sejam vocês mesmos desde o primeiro dia. Esse é o Pelados e Apaixonados. Nos próximos três dias vão ter três encontros com três pessoas diferentes. Aí vão voltar para a casa da floresta e vão curtir a noite com essas pessoas. No fim, vão ter que decidir com quem mais se identificaram e com quem vão continuar namorando. Está na hora de conhecerem os seus primeiros parceiros. E eles estão bem ao lado de vocês. A Daiane é muito bonita. Ela parece ser uma garota legal e eu estou ansioso para ver ela pelada. Hoje vão ter um encontro romântico praticando pesca submarina em um lindo lugar. Então, Daiane, Kegan, está na hora. Vão tirar a roupa para o primeiro encontro desnudos. Tudo bem. Até mais. Eu estou prestes a tirar a roupa pela primeira vez. Eu nunca fiquei nu tão rápido. Não dez minutos depois de conhecer uma garota. Talvez uma hora depois. Eu fico pelada com os meus amigos. Costumamos nadar sem roupas, mas é um grupo de amigos. É diferente de ficar nua na frente de um estranho. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. E você? Eu estou bem. Eu estava muito nervosa. Não achei que ia ficar nervosa. Ele era muito bonito, então acho que... Isso sempre deixa a gente meio nervosa. Tipo, será que ele me acha bonita? Claro, esses pensamentos superficiais de garota, mas sabe como é? Então, é... Você já esteve aqui antes? Não, não para mais. Estive no México, no Caribe, e você? É, eu estive nas Ilhas do Caribe, tipo várias... Desculpe, eu não paro de olhar para você. Só daqui para cima. Isso. Espero que olhe para os meus olhos e não para a minha bunda ou os meus seios. A Dayane é muito gata, e se eu ficar excitado durante o encontro, vai ser constrangedor para nós dois. Nossos arpões. Eu nunca fiz pesca submarina, sempre quis fazer. Só espero pescar alguma coisa. E aí, vamos pescar? Tudo bem. Beleza. Vamos tentar. Esses arpões, perto das partes íntimas, é assustador. Então, eu espero conseguir ver, tá? São muito rápidos. É frustrante. O Keegan parece forte, grande, tipo, ele consegue se virar com um arpão. Ele tem músculos. Eu peguei um. Ele parecia maior lá embaixo. Vou ver o que eu consigo. Olha, meu lance é perna e bunda, e a Dayane se encaixa no perfil, então acho que vai rolar. Peguei um, peguei um. Você pegou, pegou um. Pensou, né? Eu estou chateado. Foi loucura. Um peixe enorme. É grande, né? Ai, meu Deus. Acho que você devia comer esse peixe. Estou empolgada com o meu segundo encontro. Tomara que seja um cara que demonstre que quer estar ali, que está se divertindo e que seja aberto. Uma parte de mim está com medo de que talvez a gente fique sem assunto e de que eu precise ficar inventando perguntas de novo para manter a conversa. Oi. Tudo bem? Eu sou o Dan. Dayane. Dayane, muito prazer. Prazer. Não sei se a gente deve se curvar ou apertar as mãos. Adoro conhecer gente nova e o melhor jeito é praticar alguma atividade, que deve ser o que mais vamos fazer hoje. Provavelmente eu devo cair e me machucar. Vou fazer o possível para manter a linha. Sei que não sou nenhum Brad Pitt super forte, mas eu... O Dan não para de falar. Acho que o melhor jeito de conhecer é... Nunca. No cinema ou no jantar, essas coisas é praticar atividade. Isso vai ser bem interessante. Parece que vamos dividir um... Ter uma barbatana, como se fosse um tubarão. Eu gosto de caras dominadores. Preciso saber que você é homem. Quer experimentar primeiro pra ver como é? Você só quer me ver cair, não é? E talvez o Dan não tenha isso. Você está segurando? Eu... Eu faria isso sem esse remo. Por quê? Eu quero usar o remo. Olha, eu sinto muito por qualquer coisa que... Aconteceu hoje, tá? O jeito dele era meio... Atrapalhado. Tudo bem aí? Tá pronta? Pronta pra começar? Uhum. Vamos lá. É, Kegan, vamos ver o que temos aqui. Um pouco de lama. Legal. Essa coisa é grossa. Quer tirar a sorte ou já quer começar? Se fosse um concurso, você estaria perdendo. Estaria sendo assassinado. Fazer uma máscara de lama com a Jessie foi meio constrangedor. Quer dizer, foi meio esquisito. Você não sabe nada sobre a pessoa. Tá ali nu, cheio de lama, enquanto a pessoa toca você. Eu vou ganhar, hein? Mas é que a sua superfície é maior. É, eu sei. Mas corpos nus me excitam. Então eu me acostumei rápido. Talvez em um certo momento, Kegan tenha ficado o maior. Eu quero acreditar que tive alguma coisa a ver com isso. Oi. Tudo bem de novo? Tudo, e você? É meio diferente com roupa, não é? A menos que já queira nadar. Ah, ou... Eu quero uma bebida, você quer? Claro. Eu tô feliz porque o Dan voltou pra casa comigo e eu tô animada pra me divertir com ele. Estamos vestidos, então vamos se conhecer de outro jeito. Vamos sentar? Claro. E aí? Oi. E aí, pessoal? Tudo bem? Muito prazer. Bem-vindo, acho que você já se conhece. Oi, Kegan, tudo bem? Tudo bem. Beleza, eu vou pegar uma bebida. Eu tô animado essa noite e muito empolgado com o encontro que eu tive hoje. Eu tô bem ansioso pra que a gente se conheça melhor, beba um pouco e se divirta. Oi, e aí? Oi. Eu sou o Dan, muito prazer. Eu sou o Jesse, muito prazer. Daiane, muito prazer. Então, eu nunca tomei álcool na minha vida. O quê? É sério? Quantos anos você tem? 35. Não, tô zoando, é 26. No aniversário de 21 anos, você não fez nada? Bom, eu fui ao Chuck E. Teases. Isso é meio estranho pra um cara de 26 anos. Eu acho que ele age como eu agia aos 15 ou 14. Então, quando seus amigos saíam e você fez 21, você saía com eles ou não? Depende de onde eles iam. Se eles fossem a um bar ou tipo um clube ou algo assim. Bom, eu não vou a bares, mas nunca me impressionaram. Seis e nenhuma bebida. Eu não sei se o Dan e o Keegan vão se dar bem. Eu espero que a gente consiga se divertir, tá um clima tão gostoso. Desde que eles não fiquem se provocando. Bom, eu tenho que me aprofundar um pouco mais sobre o que te fez achar que hoje seria o dia perfeito pra tomar a primeira bebida alcoólica. Será que foi por pressão da encantadora Daiane? Não. Será que foi isso? Não, 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 não é isso. Continua bebendo, não liga pra ele. Não fui humilhado na escola, mas se tivesse sido, com certeza seria por ele. Mas a mente controla a matéria, então eu vou ficar bem. Tirar a roupa pela terceira vez? Eu tô meio cheio disso, pra ser sincero. É muito constrangimento pra mim e eu não tô acostumado. Eu tive encontros com duas garotas, uma que me atraiu e uma que não. Mas nenhuma delas é exatamente meu tipo. Então eu tô bem animado pro próximo encontro. E aí? Oi! Que merda que eu tô fazendo? Oi, eu sou a Kate. Eu sou o Keegan. Muito prazer, você tá pelado. A Kate parece super legal e muito animada. Ela deve ser muito divertida e não é o tipo que eu costumo namorar. Mas o que não funcionou no passado pode funcionar agora. E aí, de onde você é? Nova York. Nova York? É. Eu moro em Nova York agora. Mesmo? Fora da cidade. Em New Jersey. Eu moro no Queens, onde estão todas as piriguetes. Nossa, legal. Eu ainda tô solteira porque eu não conheci um cara à minha altura. Eu procuro um cara que me proteja, me dê segurança, um cara a ponta firme, alguém com quem eu possa contar mesmo. A gente vai fazer tirolesa hoje, então não é melhor a gente pôr aqueles arreios aqui? Era bom a gente pôr aqueles arreios. Vou tirar a roupa pela terceira vez e está um pouco mais fácil, não vou mentir. Espero encontrar alguém um pouco mais maduro com quem eu possa conversar como o Dan e que também seja atraente como o Keegan. Oi, sou a Daiane. Por que não? Então, qual é o seu nome? Scott. Muito prazer, Daiane. O Scott tem um visual bacana, em forma e atraente. Ele é muito bonito e tem um sorrisão. Que tatuagem legal. Obrigado. É egípcia. É um anki. Simboliza a vida eterna. Sei. Certo, você... Você já foi a algum lugar pelado antes? Eu já fiquei nu uma ou duas vezes. Com certeza, não é uma praia linda assim. É mesmo. Uma gata bonita dessas, então... Entendi. No meu último ano e meio solteiro, eu tive provavelmente uns 150 encontros. Talvez quase uns 200. E eu estava noivo e acabou de um jeito que ninguém queria. Então, não ando com o bicho pra fora o tempo todo. Quando serviu no exército? De 2000 a 2004. Sei. Entrei um pouco antes do 11 de setembro e saí logo depois. Deve ter sido horrível, tipo... Com certeza foi uma experiência. Não trocaria por nada. Acho super sexy um homem que luta pelo país. Um homem que sabe usar uma arma, que sabe se proteger. Nada é mais atraente que isso. Acho que vai ser divertido hoje. Vamos andar a cavalo? Legal. Tá preparado? Com certeza. Bom, eu estou animado pra andar a cavalo. Eu não sei o que as minhas bolas acham, mas... Eu imagino, eu sentiria o mesmo se fosse você. Vamos nessa? Claro, bora lá. Que tal o tô? Muito bem. Ficou bom. Ficou bom? Belo visor. Foi o que eu pensei. Eu não sei pra que serve isso. O Kegan é bem bonito. Bem musculoso. É um pouco mais certinho do que eu estou acostumada. Eu tenho certeza que ele não tem ficha na polícia. Prontinho. E agora? Eu estou encrencado. Pois é, bem pior pra você. Isso me faz sentir bem melhor. É assustador. Eu já tinha montado antes, mas não em uma praia. É muito bacana. Eu já andei de bugues nas túneis. Mas um cavalo é bem mais calmo e tranquilo. É. A não ser por ele estar com o meu b**** nas costas. Isso é meio chato. Acho que ele não se importa. O Scott tá uma graça nu no cavalo. A bunda dele tá meio amassada, mas tudo bem. Quando esteve no exterior com os militares, você combateu? Meu trabalho era na infantaria. A última vez eu fiquei fora há 10 meses. Voltei pra reconstruir o ombro e saí uns meses depois. Está feliz por voltar? Estou. Por estar aqui? Tivemos uma ótima conversa. Nos conhecemos um pouco mais. A Dayane estava incrível no cavalo. Foi um ótimo primeiro encontro. Bem-vindo. Olha ela aí. Oi. Hoje à noite eu espero ter uma chance com a Dayane, porque eu gostei dela. Tudo bem? Tudo. Eu sou o Scott, tudo bem? Não estou animado pra conhecer o Scott com quem a Dayane teve o encontro antes. Estou meio preocupado porque estou inclinado a não gostar dele. Tudo bem? Tudo. Como foi o primeiro encontro? Foi incrível. Realmente incrível. Sei. Como foi o seu, Kigan? A gente teve um pequeno acidente, tá? A gente estava descendo a tirolesa. Eu não queria comentar o encontro. Eu e a Kate não combinamos, não nos divertimos e eu não queria falar com ninguém sobre aquele acidente. Espera aí, então, cadê a garota? Ela está no hospital? Ela está no hospital. Eu não sei, eu não sei, não sei, não sei pra onde levar ela. Ela está bem? Eu não sei. Levaram ela na hora e... Ela não está aqui. Então ela foi pra casa. Então a festa de hoje é pra cinco pessoas. Tomara que ela esteja aqui. Tomara. Tragédia de um jeito. A gente quase teve um acidente com o cavalo. Quando eu fui pegar o cavalo, a cela, ela... É que você montou meio torta. Eu quase caí do meu cavalo, pelada. O Scott é bem atlético, bem musculoso como o Kigan. E pelo que eu vejo, eles estão se dando muito, muito bem. Interessante. Muito interessante. De vez em quando, quando eu dou uma olhada pro Scott e pra Diane conversando, se curtindo, eu sinto, eu sinto que estou com ciúmes. Oi, meu nome é Dan. Com certeza, eu vou tentar bloquear qualquer investida dele. Desculpa. Não! Segura aí. Todo mundo vai ficar pelado. Eu estou sentado. Ela quer lutar. Body shot, vai. Passei a vida toda esperando por isso. É isso aí. Ô, Johnny, craque do futebol. Você não sabe usar a porra de um freio? Na tirolesa, o Kigan não usou o freio. E a gente bateu em um peso de 20 quilos. Que me acertou bem no olho. Olha o que você fez com a porra do meu olho, cara. Um cara bombado desses, ele devia ser capaz de proteger uma mulher. Mas ele estava ocupado demais pintando as unhas do pé. Vocês saíram com o Johnny cheio da lábia, não é? O cara leva todo mundo no papo. Quando eu vi a Kate chegando na festa e agindo feito uma louca, eu fiquei meio chocado por ela estar me culpando. Ela podia muito bem ter usado as próprias mãos para proteger o seu rosto. Deixa eu me apresentar, meu nome é Dan e eu sou meio maluco, sabe? Então a gente podia, sabe? A gente podia pôr essa raiva pra lá, porque estamos do mesmo lado, mesmo lado. Não, eu só não gosto desse aqui. Eu sou Kate, prazer. Ela vai matar alguém. E eu vou ficar do mesmo lado da piscina que ela, porque eu não preciso disso. Eu só achava que caras bombados sabiam usar freios. Acho que os shakes de proteína foram pro cérebro. A Kate é escandalosa e insuportável, mas assim que todo mundo começou a conversar, o clima melhorou. Cadê minha bebida? Está pra lá. Essa é a primeira pergunta de todo mundo, porque não perguntam como está o tempo? Por que ninguém responde a minha pergunta? Cadê a minha bebida e os meus sentimentos pessoais? Eu fico p***. Mas novamente, existe uma química entre a Diane e o Scott, e parece que é recíproca. Eu espero que a Diane perceba onde ele quer chegar com isso. Eu só queria saber um pouco mais sobre você. É pegar na minha bunda, é? É. Então, é. Eu não esperava que ele começasse com a mão boba. Eu gosto de você. Eu gosto de nadar nua. Tô meio que provocando ele. Oh! Não quero um cara que queira transar no primeiro encontro. Eu quero romance. Você lambeu minha perna. Eu tô ficando cansada. Acho que eu vou dormir logo, tá? Só quero pensar bem e ter certeza de que eu tomei a decisão certa. Pra mim, já deu, tá? Beleza. Falou. Até mais. Vejo vocês amanhã. No fim da noite, eu estava totalmente excitado. Parece que eu, eu dei uns pegas na Kate em algum momento. Eu faço muitas loucuras e eu pensei, vamos começar a festa. Ao menos isso me fez esquecer o encontro com aquele playboyzinho idiota. De qualquer jeito já é um pornô. Não importa o que a gente faça. Ela é... Ela é... Doida. Ele é um idiota. Falou? Peraí, hein? Aí, me dei por mim e... Catei as minhas coisas e... Saí fora. Onde ele foi? Isso não tem a menor graça. Foi só uma merda, uma provocação. Tipo, se você não vai curtir a piscina, pra mim você é um pé no s***, entendeu? Ele foi embora, né? Fiquei sozinha. Eu não conheço um cara que tenha a minha pegada. Então achei que se eu fosse num programa de encontro sem roupa e tivesse um cara que topasse também, talvez ele conseguisse me dominar. Mas acho que me enganei amargamente. Tá de brincadeira? Bom, eu já me decidi. Eu sei com quem eu me identifiquei mais e acho que já fiz a minha escolha. O Dan tá muito afim. O Scott também gosta de mim e eu não quero que ninguém se magoe. Bom dia. Meus parabéns a todos os pelados e apaixonados. Embarcaram nessa experiência incrível de braços abertos e agora quero que tenha uma perspectiva nova sobre namoro. Kegan e Diane, vocês tiveram três encontros com três pessoas diferentes, incluindo um ao outro. Agora já decidiram e é o momento da revelação. Quem vão escolher? A pessoa que menos me identifiquei foi a Kate. Kate, como se sente ouvindo isso? Por mim, tudo bem. Eu preciso de um cara ponta firme. Eu preciso de um cara que me proteja quando alguma coisa derrada. Olha a p*** do meu olho. Eu me senti nua e f*** com um cara que se importa mais com o gel do cabelo do que com qualquer outra coisa. Tá na hora de revelar a pessoa com quem você mais se identificou. Quem você vai escolher? A minha escolha vai ser a... Jessie. Jessie, das três garotas, o Kegan escolheu você. Como está se sentindo? Ah, isso. Eu não tô surpresa. A gente se deu muito bem. Ele também é mais novo que eu. Seria a primeira vez. Então, eu não sei. Então, vai continuar namorando? Quer dizer, eu... Eu sairia com o Kegan de novo. Não tenho nada contra. Que m*** de programa. Kate, o que está acontecendo? P***, que bando de c***. Eu odeio absolutamente tudo nesse programa. Tá tudo f***. Esse lugar, essa m*** de ilha. A Kate é doida. Piradinha. Se eu tivesse um p***, eu diria vocês c***. Tem três aqui e todos vocês podem se c***. Kate. Sinto muito pelo seu rosto. Vai ficar bom. Tomara que a sua sinceridade aqui permita que você namore de um jeito totalmente diferente no futuro. Bom, chegou a hora. Você vai ficar nua? Se eu for? É, eu acho que devia. Eu não quero saber mais de homem. Eu e você devíamos ter uma m*** de encontro. Ah, isso é um outro programa. E se não der certo com o meu marido, eu procuro você. Nós três, eu topo. Bom, tá aí, hein? Agora é com você. Quem você vai escolher? Então... Eu escolho... O Dan. No fim, eu escolhi o Dan por causa daquela conversa que ele teve comigo hoje cedo. Quando ele disse que o Keegan e o Scott me magoariam e que ele nunca faria isso, ele foi sincero. Foi mesmo. Eu acho que a gente se identificou em vários níveis, então eu também me sinto assim e talvez a gente consiga explorar melhor isso. É muito bom a Diane ter me escolhido. Eu vou tratá-la com respeito e dignidade, como um cavalheiro, e espero que a gente tenha um belo futuro. Keegan e Jesse, Diane e Dan, desejamos tudo de bom nesses novos relacionamentos. Agora vão curtir mais um dia no paraíso. O programa me ensinou um pouco mais sobre a minha timidez e a minha dificuldade em me abrir com as pessoas que acabo de conhecer. Com certeza é uma experiência nova, mas é uma coisa boa pra ser lembrada. Eu não acho o Dan um cara atraente logo de cara, mas acho que a personalidade dele torna ele mais atraente. O Dan é um cara que você pode apresentar pra sua mãe. Kate, Scott, tudo de bom pra vocês. Tchau, Kate. Que graça de garota. Acho que o Dan não sabe conversar com garotas. Os meus pés estão na água, então não precisa me preocupar com os meus pés de hobbit. Isso é ótimo. Eu gosto dos hobbits porque eles são tão... Ele fala... É o exemplo perfeito de como minha mãe é. E fala... E nenhuma das pessoas do Beco Sem Saída gosta uma da outra. E fala... Até com o meu melhor amigo, até com o Jason, eu fico... Just, Jason, Just, Just... Não, ele não é burro. Ele é muito inteligente, só que eu fomos pra Disney World na Flórida. Eu tinha uns 12 anos, mas nunca vou me esquecer. Acho que tem uma foto, está gravada na minha mente.